Vão! 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 Aí sim, viu? Aê! Já pode começar o beat, é o que é o que eu tô falando Sabe que eu vou jogando, minha rima nunca cessa Eu vou jogando o beat, sabe que eu vou parando Minha rima vai chegando na mente como conversa É isso que eu vou fazendo, mano Sabe que agora sua cima sempre tá como um invejo Porque você tá de perder, só que lembra que bandido não é bandido Bandido não é bandido, mas sabe que aqui você sempre se marca louca Pois você quer falar até de conversa Na verdade você não é conversa, você é sempre uma fofoca Meu passa, você sabe que aqui eu vou rimando Mas calma que nessa frase aqui representando Você fala conversa, meu mano, aqui cê é fraco É porque eu atidaba e aqui cê fecha no bate-papo Não é meu bate-papo, mano, não se enrosca Porque cê sabe que minha rima é claro como a rosa Porque cê vai ver que minha rima é como a rosa Na verdade não é conversa, meu verso é versiprosa Versiprosa, mano, não se enrosca Não se enrosca, não se enrosca Não se enrosca, não se enrosca Não se enrosca, não se enrosca Pois você quer falar até de rosa, meu passa Eu sou mais clássico, pode até me chamar Roda de Saron Não é rosa de Saron, só que você tá passado Mano, sabe que agora você tá perdido Porque cê sabe, mano, que eu trago no momento Não é de Saron, minha rosa sempre é rosa dos vendos Roda dos vendos, cê sabe, só que aqui cê tá louco Eu tô renascimento, meu mano, gosto de amar de louco Mas calma que aqui, meu mano, você tá louco É tipo no bicho, mano, rimando no Pedro louco É no Pedro louco, só que pegue a sua falha Não é Pedro louco, logo, minha rima é mandala É moda dos vendos, minha rima é seu bote Me chame de armadinho que minha rosa é rumo ao norte É roda, mano, cê pede no rumo ao sul Só que cê tá ligado que aqui eu vou falar pra ti É como assim eu vou até falar pra tu Tua mente é congregada tipo Coreia do Sul Barulho pra batalhar Ô, se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Fica hip-hop, hip-hop É hip-hop mostrando o conteúdo Mas eu mostro que aqui esse rap que é verdadeiro É tipo quem ama a cultura, meu parceiro E respeita a cultura, mano, pois você é passageiro É MC que se vai e volta, mas assim se coloca Mas cê sabe, meu mano, você fica puto Passagem vai, passagem volta Cê perde o bilhete e passa, pois daqui você perdeu seu conteúdo Não perdi meu conteúdo, só que falha ligeiro Você disse que na rima que eu sou passageiro Porque eu vou falar no rap e eu sou verdadeiro Eu criei há mais de seis anos no rap e eu sou pioneiro Mãe, você tem que parar pra entender O verso que você nunca vai conseguir fazer Porque cê fala que eu sou passageiro Meu mano, meu verso é meu, tô levando hoje Você quer fazer O que cê quer fazer, eu também posso fazer Mas cê sabe, meu mano, que eu não tenho sinceridade É, eu posso fazer o que cê pode fazer Eu faço um fim mais feito Basta ter um pouco de oportunidade Por que cê sabe, mano, cê perde a caminhada Você quer o que eu quero fazer Então cê tá seguindo minha estrada Mãe, o que cê perde no caminho Você não entende Eu pego a faca e abro e me mata sozinho Mata só o pessoalzinho, só que deixa eu te explicar Mas cê sabe que eu vejo que a ideia é sempre óbvia Tipo, Pedro quase já falou Nascem os originais, mas no final sempre morreram em um cópia O que cê perde, mano, aqui é ser essência Porque cê sabe, mano, sua rima não é resistência É cópia, só que cê perde na sua experiência De forte é que os MCs não eram cópia das referências Oooooooou Mas cê perde, mano, aqui é ser essência Mas sabe que aqui, meu mano, sabe, não se pode parar É, não consigo nem responder essa porra, parabéns, a pois foi foda Realmente não consegue responder Porque cê sabe, mano, cê perde quando a rima tá no quadro É cópia das referências De volta só para as répas Que os MCs eram mais rap e muito pouco politizados Oooooooou Parulho pra velho Terceiro Terceiro Menos justos Então, como é isso? E a minha favela ama Esse tá calado, esse tá te chamando A galera não compra isso e a minha favela não, mas Peça caralho, peça de grama Vou fazer até um ataque de novo Sabe que mano, cê sabe suas irmãs logo pede a fata Porque cê sabe mano que eu vou mandando lima Sabe que agora vou no improvisado Achei que era doido, deixei eu meio perdido Sabe que agora vou deixando o meu fato Me chamem de tataruga ninja como um piquelanjo Hoje eu mato todos e ainda pinto o meu quadro Pinta o meu quadro, só que aqui cê é retardado Mas eu vejo que aqui meu mano sabe esse é o lema Cê quer falar até de pintar o quadro? Você não é piquelanjo, cê é só uma aquarela Meu pai, você não é piquelanjo, cê é assim Mas sabe que aqui eu vou falar então repare Tipo você quer falar dele pintura Você é um anti-barata, tipo... Só que você veio perdido Sabe que mano, cê sabe suas irmãs logo é um prato Claro que eu sou aquarela mano, pintando em toda a co-íris E você apagando como titaguacho Tipo o meu cara, só que cê é muito fraco Mas cê sabe que aqui meu mano sabe você é leque É tipo arco-íris mano, eu vim completar essa porra E só nessa porra do arco-íris eu boto black Cê bota um black, só que você falha mano Sabe suas irmãs, cê sabe vai deixando logo uma deixa Porque cê fala leque hoje, senão tem leque de dois Suzinha é muito fraco, no Japão não é uma gueixa É uma gueixa, mas é respeitado E você sabe meu mano que eu vou falar no dia a dia É tipo uma gueixa no Japão Eu tô representando os monge, me chamem até de um budista Um budista, só que você falha mano, sim Sabe que agora suas rimãs não, eu tenho clima Sabe que eu vou fazendo aqui no presidência Eu sou um rancho e eu morri em silêncio Você é um cara muito fraco Olha como que eu faço meu mano, cê sabe a rima É, você sabe cê desanima Tipo clima, sobe água e desce com um cristão Barulho Barulho Barulho